Ei, se ficar tudo isso, peneiro aqui, ele dá minha gola lá, eu brigando direto, taca, vizinho. Vai pegar no pé do meu de novo, pega, vizinho. Oxe, ele pegou no pé do meu. Umas três vem no pé do meu já. Desce, rapaz, ele vai tomar no cu. Ele pega de novo, pegou. Pega no meu, pô. Ele vingou uma porra de uma fêmea. Pegou. Pode ir, mas que ele não vai não, pô. E esse vingou dele ainda agora, vizinho. O palinho briga bem, briga? O palinho ali é fome. É? Mas tinha... O palinho ali não brigou com ele, não. Esse meu briga com o palinho. Esse meu briga com o palinho. Eita, simbóia da porra. Eita, que coisa maravilhosa. Aê, dale. Caraca, quem que é um raio, vizinho? Dale, dale. Dale. Isso é um caboclinho do caralho. Quê tá o bichinho? Não, não, não. Isso aqui é um caboclinho, pô. Eita, carreira. Eita, carreira. Eita, carreira.